Olá, esse é um vídeo rápido para a gente mostrar uma forma alternativa de automatizar essa fechadura elétrica comum. Essa é uma FX2000 da Intelbras, nós já fizemos um vídeo anterior, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui. No vídeo anterior nós fizemos uma automação, primeiro ligando uma botoeira tradicional para esse tipo de fechadura, onde ela tem aqui dentro um transformador e ao pressionar o botão eu posso escolher que ela dê um único pulso, que vai provocar abertura, ou aqueles pulsos contínuos. Existem fechaduras que precisam do pulso contínuo para abrir, não é o caso dessa, essa tem um sistema mecânico que basta um pulso, ela abre. Então, a gente conseguiu com isso, ligar na saída de botoeira adicional, auxiliar que tem aqui, um dispositivo de pulso, contato seco, e ele fez a automação da fechadura. Eu recebi um comentário sobre esse vídeo, dizendo que seria possível também automatizar utilizando um Sonoff Basic. E aí, a minha resposta foi, não, o Basic você não pode utilizar porque ele não tem contato seco. Mas aí o que a pessoa disse foi o seguinte, olha, eu vou ligar uma fonte de 12V na saída do Basic, e o Basic vai dar um pulso nessa fonte, e a fonte vai provocar abertura. Então, para essa fechadura, que tem a memória mecânica, que a gente chama, que basta um pulso ou ela vai abrir, funciona perfeitamente. E aí, houve um segundo comentário também, no vídeo, dizendo por que você não faz o vídeo mostrando como isso funciona. E é o que a gente vai fazer, então, nesse vídeo, mostrar uma forma alternativa de automatizar essa fechadura simples, utilizando um Sonoff Basic, que é um equipamento bastante simples. Antes da gente começar, é importante você saber que eu vou deixar na descrição do vídeo os links para todos os dispositivos que eu mostrar aqui, para compra, caso você se interesse. Segundo ponto, deixe seu like nesse vídeo, é muito importante para a gente. Deixe também seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde. E inscreva-se no canal para nos ajudar a continuar trazendo vídeos para você. Bem, vamos lá então. Eu já deixei o Sonoff Basic aqui preparado, da seguinte forma, na entrada dele eu tenho aqui um cabo que vai lá, no meu caso aqui eu tenho 110V, e na saída dele eu vou coloquei um plug, tipo fêmea, aqui para conectar um dispositivo. E o que eu vou conectar na saída do Basic? Uma fonte 12V. Ao mesmo tempo eu já fiz aqui na fechadura a conexão do que a gente chama de rabicho, isso aqui se liga a fonte, então a gente pode até observar aqui, você vai olhar o outro vídeo e você vai ver a conexão, mas ele é bem simples, não tem mistério nenhum. Ele tem aqui os dois parafusos para conectar e eu liguei esse rabicho aqui para garantir o funcionamento dela. Bom, vou deixar inclusive ela aberta aqui para a gente observar melhor. Vocês vão se lembrar, quem viu o vídeo, que a fechadura só abre se ela estiver fechada. E como é que ela sabe que está fechada? Essa lingueta está pressionada. Então, mecanicamente, ela tem uma trava, que ela só faz a abertura no momento em que ela está fechada, aí eu consigo exatamente abrir. Então, a gente vai ter que no teste pressionar aqui para que a gente possa ver o funcionamento. Bom, o Basic já está pareado, eu vou até ligar aqui na eletricidade. Se você tiver qualquer dúvida sobre o pareamento do Basic, eu vou deixar aqui um vídeo sobre os detalhes do Basic, se você não conhece. E vou deixar um segundo vídeo também que mostra os três modelos diferentes que nós temos do Basic, são modelos que são externamente iguais, mas tem diferenças. Esse aqui é o modelo mais simples, vamos dizer assim, ele trabalha com Wi-Fi e pronto. Existe um modelo que trabalha com Wi-Fi e RF, então você poderia também, utilizando um modelo que usa Wi-Fi e RF, utilizar também radiofrequência nessa fechadura. Seria interessante, você teria além de um comando por Wi-Fi, pelo aplicativo, você teria também um comando por um controle remoto. Então, a ligação é exatamente a mesma, você só vai utilizar o Basic e RF-R3, que é o modelo dele. Bem, vamos então fazer as conexões aqui. Eu vou ligar a fonte, a saída do Basic e vou ligar o rabicho aqui, que é o nome dele, que é o conector, na verdade, a essa fonte. Pronto. Ligação feita, muito simples, né? Vamos fazer um teste aqui, eu vou inicialmente pelo aplicativo. O que é importante, né? Antes da gente começar no aplicativo, eu vou selecionar aqui, eu vou colocar o Basic em modo de pulso. Isso é muito importante, eu não posso aplicar aqui uma corrente constante nessa bobina, que ela não foi feita para isso, ela não vai suportar. Então, se eu começar a aplicar correntes aí permanentes, eu posso danificar a bobina. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um pulso aqui de meio segundo. Então, eu vou ligar aqui um pulso de meio segundo. Vou salvar. E agora, quando eu, vejam que ele respondeu ali, quando eu clicar, ele vai somente dar um pulso. Vamos fazer aqui, então, um teste agora, segurando a lingueta, simulando que o portão está fechado. Então, quando eu ligo aqui, o pulso é o suficiente para que eu abra o portão pelo aplicativo. Mais uma vez. Está aberto o portão. Um último teste. Então, veja que ele funciona perfeitamente, de uma forma mais simples, vamos dizer assim, do que a que eu mostrei no outro vídeo. Talvez não seja uma solução ideal, mas é uma solução que funciona. Então, se você tem necessidade de automatizar uma fechadura como essa, uma fechadura simples, elétrica, você pode utilizar esse recurso se a sua fechadura aceitar apenas um pulso. Isso é muito importante. Essa FX2000 da Intelbras aceita um único pulso, porque ela tem um mecanismo, né, que no momento em que a gente aciona aqui, ela já abre com um único pulso. Existem fechaduras que precisam daquela série de pulsos contínuos, ela fica batendo. Aí você vai precisar de um dispositivo como esse aqui. E aí, no outro vídeo, a gente mostra, né, que inclusive eu consigo, nesse dispositivo, tem um jumper aqui, eu consigo deixá-lo para um único pulso ou para pulsos múltiplos, né. Então, de acordo com o tipo de fechadura que eu tenho, eu preciso disso. Essa solução só vai funcionar, então, para fechaduras com esse tipo de recurso mecânico, né, se não me engano chama memória mecânica, que permite, então, que apenas um pulso acione. Bem, era isso, então, que nós queríamos mostrar nesse vídeo, uma outra forma, uma forma alternativa de fazer essa automação. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar, como nós falamos, seu like, deixar seus comentários e inscrever-se no canal. Até um próximo vídeo, então, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho